Oi Nono Ano, tudo bem? Eu espero que sim. Vamos lá para a nossa sexta aula de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Lenilson Oliveira, nossa mensagem do dia. Sorria ao acordar e expresse gratidão. Sua primeira respiração matutina é a prova da graça de Deus em sua vida. Gente, agradeça sempre, sorria sempre e a cada amanhecer agradeça a Deus fazendo uma oração pedindo para que o seu dia e o dia das pessoas que você ama sejam maravilhosos e que ele os proteja sempre. Vamos para a nossa aula. Bom, livro didático, visto 3, inicia-se na página 12 e termina na página 15. Bom, nosso assunto é predicado nominal, verbo de ligação e predicativo do sujeito, concordância nominal e casos especiais. Vamos lá? Bom, meus queridos, então nós vamos estudar sobre o predicado nominal, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito e algumas regrinhas da concordância nominal. Algumas regrinhas em especial. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos ao estudo do predicado. O predicado é um dos termos essenciais da oração, juntamente com o sujeito. Define-se o predicado como tudo aquilo que se diz ou que se declara sobre o sujeito, ou tudo aquilo que se informa sobre o sujeito, que é o termo com o qual o verbo concorda. Lembram? A estrutura base da oração, sujeito, verbo e predicado, estrutura básica da oração. Então vamos para alguns exemplos. O presidente Pedro viajou para Paris. Sujeito, o presidente Pedro e o predicado viajou para Paris. Gente, prestem bem atenção. Alguns alunos, eles acabam não colocando o artigo que acompanha o sujeito. Quando se pede, circule o sujeito da oração. Aí o aluno vai lá e grifa só aqui, presidente Pedro. E o artigo faz parte do sujeito também. Então, quando te pedirem para circular o sujeito, você vai circular o artigo que acompanha. Tanto faz ser feminino ou masculino, você vai, ou numeral também, você vai circular o que acompanha o sujeito. Dica da titia. Vamos lá. Outra. Choveu torrencialmente no Rio de Janeiro. Sujeito. Eu não tenho sujeito em uma oração sem sujeito, mas eu tenho um predicado. Choveu torrencialmente no Rio de Janeiro. Então, a frase pode não haver sujeito, porque pode ser um sujeito. A oração sem sujeito é um sujeito inexistente, mas sempre haverá aí o verbo e o predicado. No caso aqui, choveu é o meu verbo e torrencialmente no Rio de Janeiro é o meu predicado. Verbo quanto à predicação. Existem verbos que qualificam o sujeito no predicado. São os chamados verbos de ligação. Esses verbos expressam o estado do que o sujeito. Vamos dizer estado o quê? O estado do Amazonas? Não, gente. O estado em que o sujeito se encontra. Mesmo que seja um estado momentâneo, transitório, mas é o estado em que o sujeito se encontra. Como servem apenas para fazer uma ponte entre o sujeito e o estado, sua qualidade ou seu modo de ser, eles são chamados de verbo de ligação, porque ele liga o sujeito ao predicado. Esse verbo ele vai ligar o sujeito ao predicado. Vai fazer um elo entre os dois, por isso que é um verbo de ligação. Os verbos de ligação podem expressar um estado permanente, exemplo, ser, viver. Um estado transitório, estar, andar, achar-se, encontrar-se. Um estado mutatório, ficar, virar, tornar-se, fazer-se. Estado de continuidade, continuar, permanecer. Estado aparente, parecer, então. O verbo de ligação, ele vai ligar o sujeito ao predicado. No estado onde o sujeito se encontra, vai ser permanente, transitório, mutatório, continuidade ou aparente. Os principais verbos de ligação são, gente, gravem, aprendam, gravam, memorizem esses verbos de ligação, porque são os mais usados, são os principais verbos de ligação. Então, grava, ser, estar, ficar, permanecer, parecer, andar, continuar, tornar-se. Então, grava, são quantos? Oito verbos de ligação que você tem que memorizar. Observem os exemplos com o verbo de ligação. O Brasil é um grande país. Sujeito simples, o Brasil. Predicado, é um grande país. Observem o verbo de ligação, está destacado aqui em vermelho, o E. É um estado permanente, porque ele é um grande país, ele sempre será um grande país. Característica do sujeito, a sua qualificação, um grande país. Professora, mas que característica é essa? Calma que nós vamos chegar lá. Manuel está feliz. Sujeito simples, Manuel. O senhor não poderia ser um sujeito composto? Não, gente, só tem um sujeito, por isso que ele é simples. Predicado, está feliz. O verbo de ligação é o estar. Característica do sujeito é feliz. O Manuel está feliz, então é o estado que Manuel está. Mas Manuel poderia estar triste. Está cabisbaixo, está magoado. Mas nesse momento, o estado do Manuel está feliz. Que bom. Vamos lá. O ministro e o seu assessor pareciam irritados. Agora sim, é um sujeito composto. Por que é um sujeito composto, aluno? Isso mesmo, porque eu tenho mais de um, eu tenho dois sujeitos. O ministro e o seu assessor. Predicado, pareciam irritados. Verbo de ligação é aí, eu parecia que eu pareciam. É um estado aparente. Você não tem certeza que ele está irritado. Mas parece, mas parece que ele está irritado. Então, é um estado aparente. Característica do sujeito, irritados. Por quê? Porque os dois estavam aparentemente irritados. Nota importante. Chama-se de predicativo o termo que qualifica o sujeito no predicado. Agora sim. Quando esse termozinho, característica do sujeito, está aparecendo a característica, eu já sei que essa característica é um predicativo. Exemplo, Luísa anda cansada. Esse anda aí é um estado transitório, porque ela não está andando ali com o cansaço, literalmente. Ela anda cansada, porque ela trabalhou demais. Então, naquele momento, naquele estado transitório dela, ela está cansada. Mas, outro momento, ela pode andar feliz. Então, por isso que está ali transitando. Então, verbo de ligação, estado transitório é anda. Predicativo do sujeito, que como estava lá no termo anterior, característica do sujeito, é o que? Cansada. Verbo de ligação, mas característica do sujeito. Quando a oração tem verbo de ligação e predicativo do sujeito, chamamos o predicado de predicado. Não, verbal não. Não tem verbo de ação, é predicado nominal. Por quê? Verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. Predicado nominal é o núcleo e o nome, isto é, o predicativo do sujeito. Esse termo é o que? No predicado, mas informa sobre o sujeito. Então, gente, teve verbo de ligação. E predicativo do sujeito é um predicado nominal. Se for verbo de ação, é um predicado verbal. Predicado nominal. É aquele que informa o estado do sujeito. E, nesse caso, o verbo empregado é de ligação. Estrutura do predicado nominal. Essa formação dá-se por dois termos básicos. O verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Já sabe, apareceu o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, eu tenho um predicado. Muito bem, nominal. A palavra central do predicativo é o núcleo do predicado. Vamos lá, um exemplo. Eu sempre ficava nervoso. Sujeito, eu, sujeito simples. Predicado nominal, sempre ficava nervoso. O verbo de ligação, eu ficava. Predicativo do sujeito e o núcleo do predicado é nervoso. Gente, eu costumo dizer que o núcleo é aquela palavrinha que se você colocar um dedinho em cima... Onde quer dizer? Vê se funciona pra você. Que você coloca o seu dedinho em cima, ela não tem sentido. A sua oração. Vamos lá. Eu sempre ficava... Ficava o quê? Nervoso. Se aquela palavra vai fazer falta ali, eu já sei que é o meu núcleo. Vamos lá, outro. E lembrando que é do predicado. Nada do sujeito. Sempre do predicado. Porque é o predicativo do sujeito. Ok? Então, vamos lá. Predicativo do sujeito e núcleo do predicado. Predicado. As mulheres parecem distraídas. Sujeito às mulheres. Predicado nominal. Pareciam distraídas. Predicativo do sujeito. Distraídas. Qual é o verbo de ligação aí dessa oração? As mulheres parecem distraídas. Qual? Muito bem. Parecem. É o verbo de ligação. Muito bem. Estão aprendendo. Aprendendo não. Relembrando. Núcleo do predicado nominal. O núcleo não é o verbo. Mas sim a palavra que indica as características dos sujeitos contidas no predicado. Esquece o sujeito. É o predicado. Mas dando uma característica ao sujeito. O núcleo do predicado nominal é o predicativo do sujeito. Como nós vimos no exemplo lá nas frases. Aí eu tenho aqui um conceito muito legal do predicativo do sujeito. Termo que atribui uma informação, característica, qualidade ou estado do sujeito. Os verbos que ligam o sujeito ao predicativo são os verbos de ligação. São eles, ser, estar, ficar, continuar, parecer, permanecer, mandar, se tornar, se virar. Aí eu tenho um exemplo aqui. Os garotos permaneceram calados. Então, sujeitos, garotos, predicado, permaneceram calados. E o verbo de ligação, permaneceram. Dicas para identificar o predicativo do sujeito. Identificar o predicativo do sujeito em uma oração é bastante simples. Numa frase, ele pode ser representado por um adjetivo ou uma locução adjetiva. Lembrando que o predicativo é uma característica do sujeito. Então, vamos lá. Sujeito da oração da frase verbal. A menina é bonita. Sujeito, a menina. Eximo, verbo de ligação. E bonita é um adjetivo que está caracterizando a menina. O suco está sem gosto. Locução adjetiva. Eu tenho aqui gosto e também tenho sem, que os dois juntos vão formar, dando uma característica para o suco. É uma locução adjetiva. Lembrando que locução adjetiva são dois ou mais, vamos dizer assim, palavrinhas que estão tomando o lugar do adjetivo. Estão caracterizando algo. Tomando e caracterizando, né, gente? Vamos lá. Um substantivo ou uma palavra substantivada. Esse animal parece um mico-leão-dourado. Ele tem um substantivo. Mico-leão-dourado. A vida é um constante, recomeço, um verbo que ele está tomando aqui no lugar de um substantivo. Pronome substantivo. É aquele que substitui um substantivo e evita a repetição desnecessária do mesmo. Meu pai é vendedor e o seu também. Seu pronome possessivo substantivo. Ele está dizendo aqui que o pai, o meu pai é vendedor e o pai do menino ou da outra pessoa, vamos dizer que é o menino, também é vendedor. Exemplos. Exemplos. Romário está feliz, sujeito simples Romário, predicado nominal está feliz, verbo e ligação, estado transitório está e o predicativo sujeito é feliz. Tem uma oração aqui de Giovana, a tonelha é linda, também o mesmo esquema. Outros exemplos. Aquele automóvel era lindo. O sujeito, aquele automóvel, predicado nominal, porque tem o verbo ali o era, predicado nominal era lindo. Verbo de ligação, estado transitório era. O predicativo do sujeito lindo e o núcleo do predicativo é lindo. Aqui nós temos mais um, o ministro ficou apreensivo. Depois passem o vídeo bem devagar, parem nesses exemplos. Observem que essa estrutura é para você analisar minuciosamente o sujeito, o predicado, o verbo de ligação, o predicativo e o núcleo do predicativo. Eu adoro trabalhar com exemplos porque depois vocês podem rever para tirar mais ainda suas dúvidas, se restarem alguma, é claro. Bom, depois a gente vê tudo isso sobre o predicado nominal. O predicativo do sujeito, o verbo de ligação e o núcleo do predicado. Agora nós vamos para a concordância nominal. Concordância nominal, conceito quanto? É a combinação de gênero e número entre o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome a que se refere. Então, gente, nominal quer dizer que é nome, não irá entrar verbo, irá entrar adjetivo, artigo, numeral, pronome e substantivo. Não entra verbo, é nominal, nomes. Exemplo, os bombeiros realizam um trabalho digno, honesto e valioso. Substantivo trabalho, digno adjetivo, honesto adjetivo e valioso adjetivo. Prestar atenção que todos os substantivos e adjetivos estão no singular, porque eles estão concordando, estão combinando entre si. Bom, vamos para um caso especial da concordância nominal. Lá no livro de vocês está pedindo casos especiais e está aqui a palavra proibida e proibida. É bom, é proibido e é necessário. Atenção, se o substantivo está acompanhado de artigo ou pronome, bom, necessário, proibido e etc. Concordam com o substantivo. Exemplo, é proibida a entrada de crianças. Olha aqui o meu artigo, então, proibida combinou com o meu artigo, ok? Agora, se o substantivo não está acompanhado de artigo ou pronome, bom, necessário, proibido e etc. Ficam no masculino e no singular. Proibido, é proibido entrada de crianças. Aqui, no primeiro exemplo, eu tenho um artigo, por isso a palavra ficou proibida. No segundo exemplo, eu não tenho artigo, por isso ficou proibido. Presta bem atenção, gente, nessa dica. E pra fechar aí as nossas dicas, o obrigado e o obrigada. Quem ainda se confunde na hora de agradecer? Então, homem deve agradecer com obrigado e mulher agradece com obrigada. Não esqueça, você é um homem, você vai dizer obrigado tanto para a mulher quanto para outro homem. E você é mulher, você vai dizer obrigada tanto para homem quanto para mulher. Ok, gente? E agora chegou a hora da nossa atividade, a hora de praticar tudo que vocês aprenderam. Eu espero que vocês tenham absorvido bastante conteúdos e vamos lá para a atividade. Olha lá, nosso curso para o livro vai ser assim mesmo. Observe os exemplos com o verbo de ligação. O Brasil é um grande país. Sujeito simples, o Brasil. Professor, mas o Brasil aí também não pode ser um sujeito... O próprio sujeito, não. Observe os exemplos com o verbo de ligação. O Brasil é um grande país. Sujeito simples, o Brasil. Predicado, é um grande país. Observe um verbo de ligação. Está destacado aqui em vermelho, o E. É um estado permanente, porque ele é um grande país. Ele sempre será um grande país. Característica do sujeito, a sua qualificação, um grande país. Professora, mas que característica é essa? Calma que nós vamos chegar lá. Manuel está feliz. Sujeito simples, Manuel. O senhor não poderia ser um sujeito composto? Não, gente. Só tem um sujeito, por isso que ele é simples. Predicado, está feliz. Verbo de ligação, é o estar. Característica do sujeito, é feliz. O Manuel está feliz, então é o estado que Manuel está. Mas Manuel poderia estar triste. Está cabisbaixo, está magoado. Mas nesse momento, o estado do Manuel está feliz. Que bom. Vamos lá. O ministro e o seu assessor pareciam irritados. Agora sim, é um sujeito composto. Por que é um sujeito composto, aluno? Isso mesmo, porque eu tenho mais de um, eu tenho dois sujeitos. O ministro e o seu assessor. Predicado, pareciam irritados. Verbo de ligação, é aí o parecer, que eu pareciam. É um estado aparente. Você não tem certeza que ele está irritado. Mas parece mais, parece que ele está irritado. Então, é um estado aparente. Característica do sujeito, irritados. Por quê? Porque os dois estavam aparentemente irritados. Nota importante. Chama-se de predicativo o termo que qualifica o sujeito no predicado. Agora sim. Quando esse termozinho, característica do sujeito, está aparecendo a característica. Eu já sei que essa característica é um predicativo. Exemplo. Luísa anda cansada. Esse anda aí é um estado transitório. Porque ela não está andando ali com o cansaço, literalmente. Ela anda cansada porque ela trabalhou demais. Então, naquele momento, naquele estado transitório dela, ela está cansada. Mas, outro momento, ela pode andar feliz. Então, por isso que está ali transitando. Então, o verbo de ligação, estado transitório é anda. Predicativo do sujeito, que como estava lá no termo anterior, característica do sujeito. Quando a oração tem verbo de ligação e predicativo do sujeito, chamamos o predicado de predicado não verbal, não. Não tem verbo de ação, é predicado nominal. Porque é verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. Predicado nominal é o núcleo e o nome, isto é, o predicativo do sujeito. Esse termo é o que? No predicado, mas informa sobre o sujeito. Então, gente, teve verbo de ligação e predicativo do sujeito é um predicado nominal. Se for verbo de ação, é um predicado verbal. Predicado nominal é aquele que informa o estado do sujeito. E, nesse caso, o verbo empregado é de ligação. Ligação. Estrutura do predicado nominal. Essa formação dá-se por dois termos básicos. O verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Já sabe, pareceu o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, eu tenho um predicado? Muito bem, nominal. A palavra central do predicativo é o núcleo do predicado. Vamos lá, um exemplo. Eu sempre ficava nervoso. Sujeito, eu, sujeito simples. Predicado nominal, sempre ficava nervoso. O verbo de ligação, eu ficava. O predicativo do sujeito, o núcleo do predicado é nervoso. Gente, eu costumo dizer que o núcleo é aquela palavrinha que se você colocar um dedinho em cima... A gente quer dizer, vê se funciona para você. O que você coloca o seu dedinho em cima, ela não tem sentido, a sua oração. Vamos lá. Eu sempre ficava... Ficava o quê? Nervoso. Se aquela palavra vai fazer falta ali, eu já sei que é o meu núcleo. Vamos lá, outro. E lembrando que é do predicado. Nada do sujeito. Sempre do predicado. Porque é o predicativo do sujeito. Núcleo do sujeito. Ok? Então, vamos lá. Predicativo do sujeito e núcleo do predicado. As mulheres parecem distraídas. Sujeito, as mulheres. Predicado nominal, pareciam distraídas. Predicativo do sujeito, distraídas. Qual é o verbo de ligação aí dessa oração? As mulheres parecem distraídas. Qual? Muito bem. Parecem. É o verbo de ligação. Muito bem. Estão aprendendo. Aprendendo não. Relembrando. Núcleo do predicado nominal. O núcleo não é o verbo. Mas sim a palavra que indica as características dos sujeitos contidas no predicado. Esquece o sujeito. É predicado. Mas dando uma característica ao sujeito. O núcleo do predicado nominal é o predicativo do sujeito. Como nós vimos no exemplo lá nas frases. Aí eu tenho aqui um conceito muito legal do predicativo do sujeito. Termo que atribui uma informação, característica, qualidade ou estado do sujeito. Os verbos que ligam o sujeito ao predicativo são os verbos de ligação. São eles. Ser, estar, ficar, continuar, parecer, permanecer, mandar, se tornar, se virar. Aí eu tenho um exemplo aqui. Os garotos permaneceram calados. Então, sujeitos, garotos, predicado, permaneceram calados. E o verbo de ligação, permaneceram. Como identificar o predicativo do sujeito? Identificar o predicativo do sujeito em uma oração é bastante simples. Numa frase, no caso aqui é a frase verbal, ele pode ser representado por um adjetivo ou uma locução adjetiva. Adjetivo, a menina é bonita. Olha aqui, gente, o verbo de ligação. O E, sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Por quê? Está dando uma característica à menina. Eu tenho um verbo de ligação, tenho uma característica da menina. Ele é o predicativo do sujeito. Aqui está representado por um adjetivo. O suco está sem gosto. Locução adjetiva. Por quê? Porque eu tenho mais aqui, mais de uma informação. Mais de um quer dizer locução. Aqui eu tenho uma locução adjetiva. Um numeral. São três irmãos ao todo. Então, aqui. São três irmãos ao todo. Como identificar o predicativo do sujeito? Identificar o predicativo é uma hora. É uma hora. São três irmãos ao todo. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL Obrigada.